O conceito atual, hoje ele nos norteia para o uso da nossa mão fraca, que era chamado de mão fraca, hoje o novo conceito é a nossa mão de suporte ou mão reativa, a mão esquerda para os atiradores destros. Então hoje a gente não traz nenhum conceito pejorativo para o nosso sistema de treinamento. Para a gente hoje, a nossa mão esquerda, para quem é o atirador destro, ela é conhecida como mão de suporte ou mão reativa. É a mão que vai estar auxiliando a nossa mão forte do atirador, aquela que impunha a arma.